O caso agora é de um jovem de 19 anos que foi perseguido e morto no cruzamento aqui do bairro Aldeota, proximidade aqui das quadras, né? A mãe de Gilvan Iago Miranda, morta, mesquita, entrou em desespero, gente, quando soube da morte do filho. A cena é de partir coração. Acompanhe aqui mais detalhes. Desespero de uma mãe que acaba de presenciar a cena da ocorrência. Essa mulher de roupa verde é a mãe do jovem. Ela acabou de receber a informação de que o rapaz foi assassinado. Um rapaz bastante jovem que, nesse momento, os profissionais do SAMU, inclusive, realizam a constatação do óbito. Cenário aqui realmente de muita tristeza, olha só. As pessoas bastante comovidas com a situação. Nesse momento, o lençol está sendo colocado sobre o corpo, o trecho já devidamente isolado. E agora, os profissionais aí da Polícia Militar realizam os levantamentos, né? Conversam com as pessoas para obter detalhes que possam auxiliar, de alguma forma, o trabalho de investigação. Nós estamos na comunidade das quadras, no bairro da Aldeota. Comunidade bastante conhecida por ser pacata, mas que, infelizmente, nos últimos dias vem sofrendo com a criminalidade. Vários casos de homicídios acabaram acontecendo aqui nessa região. O trânsito, inclusive, nesse momento bastante complicado, como nós acompanhamos aí na imagem do Marcos, os veículos tendo uma certa dificuldade para trafegar por conta do deslocamento das viaturas, da presença das viaturas que se encontram aqui neste local. Nesse momento, a mãe, olha só, gente, que imagem comovente. A mãe está deitada ao lado do corpo. Essa mulher é de aproximadamente 30, 40 anos de idade, que perdeu o filho muito jovem. Nós obtivemos a identificação da vítima, trata-se de Gilvan Iago Miranda Mota Mesquita. Apenas 19 anos de idade, mas, de acordo com a polícia militar, já com várias passagens, tanto por tráfico quanto por roubo, quando menor de idade. Fato realmente lamentável, a situação desse rapaz muito novo, mas, de acordo com a polícia, já bastante envolvido com a criminalidade. Saindo da Rua da Felicidade, a nossa equipe veio até a Rua Tomás Rodrigues. Isso porque nós obtivemos a informação de que um veículo que teria sido utilizado na ação criminosa foi abandonado. Vou pedir o Marcos Dantes para a gente se aproximar aqui. Olha só, gente. É esse veículo Honda Fit, de cor prata. O detalhe da imagem, olha só. Onde tem uma marca de disparo de arma de fogo. Não sabemos se teria acontecido alguma troca de tiros. E olha só, desse lado aqui, no banco do passageiro, vidro totalmente destruído, que mostra que, provavelmente, as pessoas que vinham utilizando este carro já viriam de alguma outra ação criminosa ou teriam algum tipo de envolvimento em algum confronto. E aqui, um detalhe curioso, Marcos, uma roupa, uma camisa social, uma calça, uma bala clava, olha só. E aqui, outros objetos também. Uma carteira e alguns cartões. Esses objetos, esse material, de acordo com o que os policiais que estão aqui resguardando esta cena de ocorrência, foram encontrados dentro da comunidade que fica aqui mais ao fundo. E os suspeitos, ao abandonar o veículo aqui, correram em direção aos trilhos. Eles pularam a grade e fugiram tomando um rumo ignorado. Alânio Pereira, para a Cidade 190. Tá aí, meu amigo, a Matansky continua, estado, comunidade complicada, não é? Todo mundo conhece já na cidade, sabe que ali é um problema sério e a gente não consegue ver uma ação mais contundente, não é? Tanto de amparo àquela juventude, quanto de repressão mesmo policial. A coisa fica muito solta nessa história. Olha, gente, um homem furtou...